E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai fazer algo aqui bem interessante, uma parada que eu vi lá na gringa, vou mostrar um pedacinho do vídeo que saiu na gringa, pra vocês a gente vai tentar fazer a mesma coisa ou ver ou encontrar a mesma coisa que o sujeito lá encontrou. O negócio é o seguinte, vocês estão ligados que tem três finais, A, B e C, um dos finais você escolhe matar o Michael, o outro matar o Trevor e o outro arriscar tudo, manter eles vivos e ir contra a polícia lá, toda aquela treta que acho que quem zerou já sabe. Bom, eu peguei um save aqui, não estou repetindo a missão, vou fazer como se na hora de escolher A, B e A, C você escolher se matar o Michael, certo? Vou acelerar totalmente a missão, a missão, pra mostrar pra vocês que eu fiz a missão certinho e depois eu dei continuidade no jogo sem a presença do Michael e depois a gente vai lá na casa dele. Por que, galera? Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo, um pedacinho do vídeo do canal gringo que eu vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir o vídeo dele inteiro, fica à vontade. Vou mostrar um pedacinho pra vocês o que aconteceu no vídeo dele e será que vai acontecer no nosso. Ó, eu estou no vídeo dele aqui, ó, eu vou dar o play e depois a gente comenta, ó. Ele matou o Michael, depois ele foi lá na casa do Michael, ó. E olha o que ele encontrou. Um caixão, velas, flores, como se fosse o funeral do Michael. Bom, enfim, como vocês viram aí, parece ser um funeral, né, alguém velando o Michael ali. É, bora ver se a gente consegue pegar esse funeral. Então, como eu disse pra vocês, vou acelerar aqui a missão pra mostrar pra vocês... Ué, trocou de roupa? Pra mostrar pra vocês que realmente, ó lá, mataram o Trevor e mataram o Michael. Então a gente vai aqui escolher matar o Michael e a partir de agora vamos acelerar tudo e depois voltar quando o jogo continua sem a presença do Michael. Michael não tem mais como você adicioná-lo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Muito bem, galera. De selecionar Então não perder muito tempo Bora lá na casa do Michael, beleza? Eu acho que eu vou receber Algumas mensagens Algumas ligações aí Do Lester E tal Enfim, bora lá pra casa dele Deu uma acelerada aqui É o Davin que queria que o Michael morresse Ele liga depois E aí, como foi? Tá aí, recebemos a ligação do Davin? Esqueci o nome do cara Foi ele que pediu que o Michael morresse, né? Ó, um detalhe, galera Depois que você mata ele Fica essa placa aqui, ó Não sei se é Se tá vendo e tal Ó, o Lester O Michael morreu, é sério? Ó, tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Ah, as luzes são acesas, hein? Rapaz, era que a gente O cara, ele entrou No vídeo dele, ele entrou aqui por cima, ó Ele entrou aqui por cima Mas parece que tá fechada, pô A janela Ele entrou por aqui, ó Tá fechado? Por que no meu tá No dele tá aberto No meu tá fechado Tamo na casa do Do Michael Não entre Não entre Não tem ninguém aqui, hein? Tem pro gol de bater nessa guitarra? Tem pro quê? Vamos ver se a gente acha alguém A casa tá toda limpinha Toda bonitinha Ó, tem a foto do Michael ali, ó Vamos lá Vamos lá Que hora que é agora? Aí a mensagem do Lester Duas horas da manhã Olha lá O dinheiro foi depositado na conta Do assalto lá Aparentemente não tem ninguém aqui, velho Mas é aquilo Pode ser que realmente isso aconteça Ou não Ou a gente tem que chegar aqui Num dia específico Etc, etc Nada ali Ih, caramba Essa vela aqui Já tinha? É uma vela? Ih, mano Será que foi Já tinha essa vela aqui? Sério Eu não me lembro Se tinha essa vela no jogo, mano Será que dá pra acender? Eu não me lembro Se tinha essas velas aqui Sério, velho Aquela placa não tem, mano Só tem depois que você faz a missão Bora lá Vamos ver se tá aqui Caraca, mano Vamos na moral Vamos na moral Ih, caramba Tem um carro aqui, velho Cadê o corpo? Mano, eu não recebi as ligações ainda da Amanda Olha aí Ligação do Jimmy Você viu meu pai? Há um tempo ele fala, velho Ó, recebeu uma mensagem do... Eu vou deixar passar alguns dias e vou vir aqui, galera É que acabei de fazer a missão E já vim pra cá Ó, dei umas aceleradas aqui Opa, recebi uma mensagem da Amanda Vamos ver o que tá escrito Ó, recebi um e-mail da Amanda Sei que você teve alguma relação com a morte do meu marido Se eu viver outra vez, juro Por Deus que arranco sua cabeça do corpo Sugiro que você fique longe de mim e da minha família Espero que você apodreça no inferno Caraca, mano Se a gente podia encontrar a Amanda em um vídeo, né? A gente podia encontrar a Amanda em um vídeo, né? Vou tentar em outro vídeo Bom, eu... É... Avancei vários dias, vários dias É... Uma semana, né? Pra ver se... Se a gente acha alguma coisa aqui na casa dele Se a gente não achar Eu já sei o que é, mano Mote O cara spawnou um caixãozinho ali E botou aqui na casa Fez a... Toda a encenação Aí, recebi uma... Hello? Meu fucking dad is dead Meu dad is dead What the fuck, man? What do you know about it? My fucking dad Michael? Shit Não sei de nada, sério, mano Filha da, mano Seriously? Mano, that's bad, man Look, man I love your dad, man But... Sorry, but... Fuck you, man É, mano Agora eles descobriram que o Michael tá morto Bom, o negócio é o seguinte Já que eles descobriram que o Michael tá morto Vamos acelerar mais um pouquinho, galera Pra dar o tempo aí, talvez, de um enterro aqui, né? Muito bem, acelerando mais uns dias O carro tá aqui ainda Eu não consigo entrar na casa dele do modo normal Vamos ver se a gente vai achar o caixão, velho Mano, aqui no vídeo do cara tá uma zoeira na casa aqui, velho Aí, mais uma mensagem Bom, vai ser a última tentativa, tá, galera Bora É Não sei o que ele fez Acho que ele deve ter spawnado um caixãozinho aqui Feito como se houvesse a morte do Michael Vou dar mais uma pesquisada pra ver Eu, sinceramente, não lembro se tinha essas velas aqui, ó Bom Se você quiser dar uma olhada no vídeo dele lá Pra ver como é que ele fez Fica à vontade Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Viemos aqui na casa do Michael depois que matamos, vê ele E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado pra X Se tem alguma dúvida, alguma sugestão Alguma coisa que você tenha, queria ver Que a gente faz esse aqui Fique à vontade, beleza? Até a próxima e fui!